Música BANK DEX Se precisar de um herói, ele resolveu se chamar BANK DEX Com ela de Kekka no pulso Muda de forma e salva o mundo Diante de um problema, coragem e extrema BANK DEX Se alguém chega e destrói É hora do herói BANK DEX Ai Sklord A gente tem que vir pra cá, eu acho que aqui é a localização que eles me mandaram Ok, então vamos rápido Pera, Sklord Por que você tá com voz estranha e tá tossindo? Ai, tô meio doente Sei lá, depois de ontem Sério? Doente? Mas isso é normal? Não, mas é a primeira vez que acontece comigo Tá, tudo bem Tá, descansa um pouco, mas será que você consegue fazer as fusões ou não? Mas, é isso que eu ia falar Não consigo fazer essas fusões Ai, cara, tá, então descansa, é melhor, beleza? Tá, mas eu posso escolher o zálio pra você Pode relaxar Tá, tudo bem, então tranquilo Tá, a nave do Rocky Ai, o Rocky deve ter chegado Caraca, ainda bem Pelo menos eu vou ter ajudado Ai, tá ali Rocky Caraca, você já chegou E aí, você tá bem? Ai, cadê? Ai, Pedro O quê? Ai, caraca, você tá aqui Eu tava tentando te ligar, que não atendia nunca Ah, foi mal Eu esqueci de falar na base dos escanadores E aí, como foi a missão? É, foi um pouco difícil Era tipo um assalto alienígena Sei lá, era um negócio muito estranho em outra estação Tá, tudo bem Ai, eu tô morrendo de sono É, novidades O Albido, ele fugiu da prisão Pera, ele fugiu da prisão? Sim, por isso que a gente tá aqui Mas tinha um monte de escanador olhando É, só que eu tava com medo Porque ele virou o Enomosauro Supremo Era o plano dele, Rocky Era o plano dele Ele queria ir lá na base dos escanadores Pra assaltar alguém A gente não descobriu o que ele queria, entendeu? Soltar não, pegar dados Ah, é verdade A gente tinha prendido ele Você falou que ele ia fazer alguma coisa Sim, ele quer pegar dados Alguma coisa assim A gente não sabe se ele soltou alguém Porque a gente ainda tá verificando Mas a gente tá em dúvida E parece que a localização é pra cá Tá, é naquela fábrica? É, parece que é naquela fábrica mesmo Caraca, é uma fábrica zona Tá, vamos lá A gente tem que resolver isso o mais rápido possível, beleza? Você tem certeza? Aham, tenho Vamos lá Quer que não chame nenhum encanador, alguma coisa? Eu posso chamar Eu acho melhor não O Albido é muito perigoso Tá, eu tô com o protoespada pelo menos Tá, fica aí Pera Tem alguém ali na frente Alguém ali na frente? Tem um holograma, parece Que verdade Calma Pera É o Doutor Psicobos Doutor Psicobos? Doutor Psicobos O que? O que você tá fazendo aqui? Pedro Tennyson Calma O Albido soltou ele Caraca Ai E ele Eu não lembro muito bem dele Lá no planeta É... Você quer ser Albido? Sim Cadê o Albido? E por que que ele te soltou? É, fala pra gente agora Está bem Eu e o Albido nos juntamos para um plano maior Assim Acabaremos com todos vocês Pera, pera Um plano maior? Vocês dois juntos? Ah Doutor Psicobos Eu não tenho tempo para isso Eu tenho várias coisas para resolver Fala agora Onde está o Albido Ei, se rende O Albido está Em um lugar Onde você nunca vai encontrar Caraca E você deve estar aqui também Pedro Mas, pera aí Ele deve estar fora do país Sim, mas Onde ele pode estar agora Por que você está aqui, Doutor Psicobos? Qual é Qual é a noção Tipo, você virar um holograma aqui Por que? É, isso aí não deveria estar É, não é um holograma Isso é tudo uma distração para vocês E vocês caíram direitinho Muito bom Distra... Distração? Distração? Como assim? Como assim? Isso! São vários robôs Scurge Caraca Scurge está na hora De você escolher Um alien muito bom Pode deixar O que? Que alien é esse? Scurge Scurge De atômico Atômico? Gostei do nome Atômico Você está pronto, Rocky? Tá, eu acho que eu estou Vamos acabar com esses caras Pedro Cuida na direita Cuida na esquerda Toma É muito poderoso, Rocky Gostei Vamos lá, Atômico Eu não sou não Eles são robôs Toma Eu fiz um... Um negócio subindo a vida deles O que? Eu sei lá Sai, Jimmy É tipo uma energia Caraca Que estranho Toma Eu vou fazer em todos Eu acho que não vai dar O que? Eu estou muito fraco Aquela missão foi muito difícil Eu vou te dar Chuta em mim Ai, caraca Tá derrubando em mim Vai, Jimmy O que? Fica de costas comigo e vamos revezar Relaxa Relaxa É só se afastar Olha de longe Uou É tipo uma energia Sim Uma explosão de energia Eu tenho que tomar cuidado Toma Caraca Ele tem poderes atômicos Muito, muito top Não dá Relaxa A gente vai conseguir Tá bem fácil A gente vai conseguir acabar com esses bichos rápido O robô é esse Será que você é um robô? Eu não faço a minha ideia Vem pra cá, Rocky Rápido Eu juntei todos em mim Vem Calma Eu acho que eu deve se afastar Explosão atômica Ai, não consigo Deu certo? Acho que não Explosão atômica Consegui Caraca Isso é muito bom Se afasta de mim Pronto Boa Rocky, está bem? Eu estou des... Caraca Eu acho que eu acabei com eles Caraca Você toca fogo? Ai, que irado Ai, tá aparecendo mais Ai, cara Cuidado né Estou secando o buraco Tá, relaxa Toma Peguei a esfera Tem uma esfera de luz Que ajuda eu Aqui Tem umas esferas Que tá me ajudando Toma Uma rosa E outra amarela Caraca É um laser atômico Caraca Agora que você viu Eu acho que estou sentindo mais forte Com esse laser que tá me dando alguma coisa Eu não sei Toma Toma Beleza Toma Toma Fico preso ali em cima Vou acabar com você Toma Palhaço Relaxa, Rocky Eu vou te ajudar Tem uma esfera de energia aí em cima Eu acho que está te ajudando E é isso Eu acho que está dando energia Alguma coisa Boa Tá, tudo bem A gente está acabando com ele já O que? Você conhece esses caras? Robô? Eu não sei Humano Mano, sei lá São robôs controlados pelo do Psicobos Então eu acho que está tranquilo Caraca Ai, são muitos Isso aqui vai demorar Ai, caraca Será? Mas então dando eles a gente consegue acabar com o albido Encontra ele na verdade Mano Esse atômico é irado O que? Tá, Pedro, mas ele pode estar fora do país Sei lá Da cidade Eu não sei Ah, tem que tomar cuidado né Com isso É Toma Ai, caraca Quem imaginaria que o doutor Psicobos e o albido se juntaria Pois é Eu também não conhecia o albido Mas Enfim Toma O psicobos já era louco né É Ele era meio maluco Caraca Toma Caraca Essa série de luz eu não sei para que serve muito bem Eu estou aprendendo a usar o atômico Você está bem aí? Eu estou Eu estou aqui embaixo do esgoto Beleza Explosão Boa Acabei com esses caras Ai, tá Ai, tá nascendo mais Cara, tem um maior que o outro O que? Parece que tem um maior que o outro Não, acho que são todos do mesmo tamanho Ai, seu logão do doutor Psicobos Calma Ai, cara Eu estou subindo Tá, pera Beleza Cara, eu vou te falar Essa sua energia é perfeita Sim, ela ajuda muito Eles estão ficando presos nos rios No ponto dos postes Então está muito bem Ah, calma Beleza O que? Eu estou preso mais do outro lado do buraco Ai, cara Tem muitos Ah, toma Pera Ai, aqui Coloca fogo em mim Ah, foi mal, foi mal Foi péssimo essa Eu estou pensando De novo Se afasta O que? Se afasta Certeza? Sim Explosão atômica Ai, acabei Boa Pedro O que? Eu te acertei? É, eu tinha colocado a minha própria espada no chão sem querer Foi mal Eu vou acabar com esse cara aqui É o último E a gente acabou com isso mais uma vez Vem cá Boa, acabei Toma Tá Eu acho que isso foi o último Ah Esse área é perfeito Conseguimos, doutor Psicobus Você não vai conseguir essa vez O que? Vocês Como vocês conseguiram destruir os meus robôs? Ah, conheço o atome Não é problema nenhum Hã? Eu já consegui o tempo que eu precisava, distraindo vocês Ai, Pedro, te falei Fala Ai, sumiu T notion Que raiva É esse Holograma né, você ia paarque no holograma? Uh, eu não sei Cara que raiva Ah E agora? Pelo menos Skrrge Isso aqui foi uma bela escolha É um watch o alin não gostei pra caramba É o atômico Parece um novo alin É verdade. Por que o Skirt, ele tá meio calado? Ah, o Skirt, de alguma maneira, ele tá doente. Skirt, você tá dentro de mim? Eu não tô te vendo aqui fora. Tô dentro. O quê? Uma gelatina doente? Eu não sei. É alienígena, né? Tá, tudo bem. Mas eu gostei do atômico. Tá, mas tem que ficar mudado não, tá? Tem um albito ainda. Eu sei que é da hora, um alien novo, mas... Cuidado. Tá, tudo bem. Tá, a hora de transformar. Beleza. Caraca. Tá, pelo menos o atômico, ele é bom, pode derrotar algum alien supremo, eu acho que do albito. O que foi? Centro de notificações de encanadores. O que foi, Rock? Notificação nova? Pedro, pera. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Ah, eu esqueci, você tá bem. Londres? Londres? É Londres? Como assim? É tipo assim, mais cedo, eu tinha mandado uma localização global, pra, tipo, pro tudo, uma alerta global, entendeu? Ah, do albito. É, encontrou ele. E ele tá em Londres. Em Londres. Espera. Encontraram o albito em Londres? É. Ai, caraca. Tá, mas quem que encontrou? Foi encanador? Foi, foi encanador. É um tal de Kai, sei lá o nome dele. Pera, dele? Kai? É. Não, é ela, sei lá. É ela, eu acho. É ela. É uma tal de Kai. Caraca, é a Kai. Você conhece a Kai? Para, eu conheço. Tá. Vamos lá, vamos lá. Depois eu te explico. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON